Você está ouvindo Bote a Boca no Trombone. Muito bem, estamos de volta aqui no Bote a Boca no Trombone. Estamos recebendo hoje a visita do suplente deputado federal Fabrício Oliveira, que a partir da semana que vem também estará conosco, num quadro fixo aqui semanal no Bote a Boca no Trombone, respondendo aos questionamentos do nosso ouvinte, do nosso teleouvinte a respeito de defesa do consumidor. Bom dia, Fabrício. Bom dia, bom dia Elias, bom dia Osmar, bom dia ouvinte da Rádio Menina, é um prazer, bom dia aos telespectadores também da TV Mocinha, é um prazer poder estar aqui junto com vocês na Boca no Trombone e dizer da satisfação de prestar informação sobre algo tão importante que é o direito do consumidor. Já faço isso há algum tempo, já tenho feito isso há algum tempo, e mais do que tudo, nós somos consumidores a todo momento, quando vamos à padaria, quando vamos ao supercado, quando compramos na internet, quando o serviço não é devidamente bem prestado, e a gente precisa de informação para poder brigar pelos nossos direitos. O Fabrício especializou-se, então, nessa área de defesa do consumidor, e como a gente recebe ligações aqui, nos ouvintes sempre com alguma dúvida, como agir, como fazer, quando eles se sentem prejudicados. Então, está aí, toda sexta-feira agora, você vai ter essa oportunidade, você que nos ouve, nos assiste, já pode ir preparando a sua pergunta, você trazendo o seu caso, não é, Fabrício? Vai tentar ajudá-lo. É, nós também, não somente, a nossa intenção não é somente prestar informação, nossa intenção aqui também é poder ajudar, poder afundar no seu caso, como eu tenho feito isso, fiz programa de televisão, fiz em outras emissoras também, prestar informação e também ajudar a resolver o caso, que isso é muito importante, né, o desconhecimento da lei. Trazer a solução, né? Exatamente, trazendo o seu desconhecimento da lei, às vezes nós ficamos um pouco acuados diante de qualquer situação, mas é sempre muito bom saber que nós temos direitos, esses direitos têm que ser respeitados, e é isso que nós queremos fazer. Fabrício, dentre todas essas reclamações que você tem atendido, nessa sua tarefa aí para o povo, qual é a empresa, quais são os segmentos que mais eles reclamam, que mais sentem dificuldade de ter uma resposta? Olha, sem dúvida nenhuma é a telefonia. A telefonia no Brasil hoje é um, realmente está, o atendimento é muito insatisfatório, a banda larga também está terrível, né, fala-se em 3G, às vezes não é nem 0,5G que é o serviço prestado. A telefonia, a empresa, a telefone, ela é muito, ela corteja muito na hora de vender o plano, mas na hora de você ter uma informação, na hora de você poder reclamar da sua conta, na hora de você poder reclamar de um atendimento, realmente é uma dificuldade. E a telefonia no país hoje é a maior, maior número de reclamação pelos órgãos de defesa do consumidor, seja a Procon, seja a Anatel também, que sem dúvida ganha disparado. E depois vem também a questão de cartão de crédito, juros abusivos, compra pela internet. Hoje compra na internet se tornou algo prático, mas se tornou também algo um pouco perigoso. Há muitos sites aí que realmente lesam o consumidor, que não existem, sites que colocam vírus na sua máquina, sites que não entregam a mercadoria em tempo e da forma que estava no seu site. Isso existe muito e a gente tem atendido muito isso. Atraso na entrega. Atraso na entrega, mercadoria que não vem. Às vezes o consumidor, não vou nem atrás dos meus direitos, porque eu acho que é assim mesmo e tal. E muitas vezes, se você realmente ir a fundo, você consegue ver. Nós temos resolvido muitos casos, muitos casos. Troca de aparelho que é comprada e vem com defeito, marca que não era aquela que pediu. Então há inúmeras situações hoje que realmente o consumidor... A facilidade ela vem, mas cada vez mais você tem que estar atento. Liquidação, principalmente liquidação em alguns comércios. Porque comprei uma roupa e essa roupa veio com defeito, e a balconista fala, não, mas é por isso que o preço dela é mais baixo, e não deve ser assim. A liquidação, se a peça tiver algum defeito, se o produto tiver algum defeito, tem que ser informado antes ao consumidor. São dicas que o consumidor geralmente passa desapercebido e acaba ficando para trás do seu direito. Então, você já sabe... Na questão da alimentação, como a gente tem visto aí, em prateleiras de supermercados, equipamentos, ou melhor, alimentos vencidos, ou por vencer, está na última data ali, e o pessoal vai deixando, e muitas vezes vai vendendo. Quando você vai querer trocar, já fico tolhando de cara feia, digo, não, isso eu penso que é a gente que não armazenou direito. Então, é muito importante prestar atenção nisso tudo, não é, Fabrício? Também... E tem outra coisa também importante que eu oriento, e eu divulgo aí mensalmente, uma listagem de alguns produtos e alguns supermercados, como a diferença de preço também, viu? Há muita diferença de preço. E o consumidor, claro, tem marca de mercado, que o consumidor gosta de fazer compra ali, se sente bem, é mais perto da sua casa, enfim, já tem uma... Mas é sempre muito bem lembrado, tem que ficar atento à validade do produto, à oferta. Muitas vezes tem um panfleto lá, que é distribuído nas ruas, você chega lá e o preço não é aquele, e o consumidor tem o direito de exigir o preço da oferta, o preço da propaganda. A gente tem atuado muito em relação a isso. A validade do produto, sem dúvida, o atendimento e tantos outros fatores que compreendem. Mas também o consumidor, um dos direitos básicos do consumidor é a competitividade de preço. O consumidor tem o direito de escolher o preço. E tem supermercados aí, tem estabelecimentos que atuam com um preço muito diferente de 150% a 200% de um produto para outro. Fabrício, eu recebi ontem, vamos começar a trabalhar hoje. Vou aproveitar o embalo. Eu recebi ontem um Skype aqui sobre a cobrança que está sendo feita ainda de autentificação de documentos. Diz que nem todos os documentos precisam ser autenticados. Inclusive, tem uma lei sobre isso. Deixa eu achar aqui o que o ouvinte nos mandou. Por exemplo, ele não quer se identificar porque até a gente respeita. Ele fez, ao todo, 18 autenticações. Teve um custo de R$ 30,00. E a gente tem que dizer assim, a gente tem que estar sempre passando pelo cartório, gastando bom dinheiro para atender o requisito principalmente de concursos. E ainda mais no tempo de espera. O tempo de espera, fazer um concurso, um órgão público, uma prefeitura, por exemplo. Então, eles pedem isso, pedem aquilo, e tudo tem que ser autenticado. A autenticação, o Brasil ainda é muito retrógrado em muitas situações. Você tem que, muitas vezes, tem que levar o seu documento e você tem que provar que você é você. E, além do mais, às vezes, nem a cópia do seu documento serve. Tem que ter realmente... Existem algumas autenticações que elas não são e não podem ser cobradas. Inclusive, o PROCON tem atuado em algumas situações assim. Agora, se realmente está acontecendo em determinados cartórios, determinados estabelecimentos, você tem o direito de fazer a reclamação, é notificado, discutir, conversar com o atendente para que realmente o seu direito... Era interessante trazer, então, já para a próxima semana, o que se deve autenticar e o que é que estão autenticando sem necessidade. Tem muita coisa que é autenticado sem necessidade. Tem muito documento, muita situação, muito cadastro que, às vezes, o consumidor é sujeito a preencher. Sem necessidade de informação, que ali, aquela situação, ele não vai fazer nada com aquela informação e, muitas vezes, cria dificuldade para o consumidor, ele está se inscrevendo, ele está fazendo um cadastro, ele está fazendo uma compra, são diversas situações. Existe estabelecimento que estava pedindo até autenticação, comprovação do documento para você fazer alguns crediários, sabe? Isso é legal. Quando a pessoa já está ali acompanhando. Ela está ali, ela está presente, ela está ali, ela está com o seu documento. Isso é legal, isso é abuso. Não, tem situação. Eu passei por um constrangimento desse, eu fui fazer uma procuração do meu CNPJ para o meu CPF, quer dizer, o Elia Silveira, microempresário, para o Elia Silveira, cidadão, para o recebimento de um valor. Rapaz, eu tive que justificar nas duas coisas, mas esse sou eu e esse aqui também sou eu. É eu para eu. É eu. No Brasil, vou te contar, é tanta lei, tanta lei, tanta lei, que devia te fazer uma síntese. Eu dizia, na época que eu fui candidato aí, que o deputado, para apresentar uma lei, tinha que apresentar outra, tirando a lei antiga para poder apresentar uma nova. Porque esse maranhado de informação e falta de informação faz com que o consumidor vire, às vezes, barata tonta. Certo, certo. Vá no estabelecimento e volte, faça e faça, sem necessidade. Nós vamos abordar isso. Muito bem. Olha, já tem o Diego, que é cliente da Claro, Fabrício. Já tem gente querendo saber a resposta aqui, né? Oi? O Diego, que é cliente da Claro TV. Ele disse que há dois anos contratou dois pontos. Agora ele não tinha mais necessidade de dois pontos. Resolveu cancelar um, mas só para cancelar cobraram R$ 60,00, que não estava previsto em contrato. O que ele deve fazer? Procurar pequenas causas, o PROCON? Não, o importante no serviço, quando você faz em qualquer situação, é você primeiro, né? Você está, dois anos já estipulou aí a carência do contrato, né? Quer dizer, não tem aquele tempo de fidelidade, né? Pronto, já passou. O cancelamento você deve. Se ele tem o direito do cancelamento, não está estipulado o contrato, essa multa, ele não tem que pagar nada, absolutamente nada. O que ele tem que fazer é guardar o protocolo de atendimento, pedir esse cancelamento. E se esse cancelamento não acontecer e na fatura continuar vindo, né? Continuar vindo essa cobrança, ele pode ligar para a Anatel, né? Tem o serviço de reclamação da Anatel, como também tem o PROCON, que também notifica aí a empresa nesse caso. Se ainda assim persistir a cobrança, né? E até o seu nome ser negativado por falta de pagamento, ele tem direito não somente que seja ressacido, mas também que seja danos morais pela inscrição indevida do serviço de proteção ao crédito. Ok. Tá certo. Obrigado, Fabrício. Sexta-feira a gente inicia, então, oficialmente, né? Vocês já sentiram como é que vai ser esse quadro aqui dentro do nosso programa. Para defender o consumidor, com certeza. Já vai aí anotando a sua dúvida para depois o Fabrício responder para você. Beleza? Obrigado. Até sexta que vem.